A CIRCULO Há várias formas de começar uma história. A nossa começa com a forma circular. A nova identidade de Famalicão nasce e expande-se a partir de um círculo. Representação da perfeição, da centralidade e presente em elementos icónicos da cidade. O círculo que ilustra a força da comunidade. A partir desta matriz nasce o símbolo. Um F minimalista e contemporâneo que materializa a visão de modernidade de Famalicão. Pintado com as cores que espelham os valores do concelho. Dinamismo, inovação, tradição e sustentabilidade. Em perfeita harmonia com o símbolo, a palavra Famalicão surge esteticamente moderna e intemporal. O slogan dá voz à nova identidade. Através de uma expressão que evoca o espaço e as pessoas, a cidade-corpo e a cidade-coração. O que torna Famalicão um lugar especial é a fusão entre a sua geografia e as características únicas das suas gentes. Ao dizermos o seu lugar, fazemos convergir espaço físico com destino emocional. Famalicão como um lugar para todos. Um lugar impar. Pelo património histórico, o cultural e artístico, pelo ambiente, gastronomia, tecido empresarial e pela garra que tanto definem os famalicenses. O Famalicão faz-se de e para as pessoas. Como um círculo que se completa e continuamente se renova. O Famalicão ganha vida nova todos os dias e oferece a todos o que tem de mais valioso. Uma terra de paz, de oportunidade. Uma cidade que une lugares feitos de tradição e modernidade e onde o futuro é moldado por todos, todos os dias. Famalicão é o lugar das artes, do surrealismo, de camíngulo. O Famalicão é o nosso e o vosso lugar. Famalicão. O seu lugar.